A Comissão Especial para Fiscalizar as Condições de Trabalho dos Servidores das Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos de Desenvolvimento Rural, de Meio Ambiente e de Mobilidade Urbana visitou o setor de poda e cortes de árvores e o setor de sinalização e pintura nesta sexta-feira 29. No setor de poda e cortes de árvores, os funcionários públicos reclamaram da falta de equipamentos de proteção individual e de materiais, do sucateamento de veículos e da precária estrutura do prédio, principalmente da cozinha, onde os servidores fazem suas refeições. Na real nós não temos condições e estamos saindo para a rua fazer. O que vocês não têm e é mais urgente? É butina, bota, né? Nós entramos dentro de arroio para pegar, puxar alguma árvore que está caindo ali, cortemos, tem que puxar, tem que entrar lá. Uma bota de borracha adequada, uma capa de chuva e na parte das ferramentas de corte é com os outros guris que no momento não estão aí, pode falar melhor, né? E o prédio aqui, quais são as condições do prédio aqui que vocês estão instalados? O prédio aqui é sem condições, é só vindo aqui para ver, né? Inadequado de ficar, né? A cozinha aí, como já viram e bateram. Aqui dia de inverno chove, que nem não tem forro aí, como tu está vendo. E dia de verão, calor que tu não aguenta, né? Calor é horrível aqui dentro, tem que sair para fora. Conversamos com os funcionários, ouvimos atentamente as suas considerações, as suas colocações, mas nos preocupa muito a falta de responsabilidade da chefia, a falta de responsabilidade dos próprios secretários em relação às atuais condições da falta de IPIs, da falta de consideração e respeito com o servidor em relação aos equipamentos precários para realizar tais tarefas, a exemplo das motosserras, a exemplo do desgaste que tem as correias. São equipamentos de extrema necessidade, a exemplo dos cintos de segurança que estão hoje praticamente todos eles sucateados. Então é muito preocupante, é muito revoltante hoje a crise que chegou à falta de IPI dos servidores do município. O secretário municipal de meio ambiente afirma que foi realizada uma radiografia do ambiente de trabalho na secretaria no início do ano e que de lá para cá a situação melhorou bastante. Ao constatar no viveiro, já em janeiro, que necessitava aquele ambiente de melhorias, nós diligenciamos à controladoria algumas informações relacionadas inclusive ao excesso no consumo de água, de luz, que apontavam eventuais gatos, apontando também o furto de material que houve há mais de 10 anos de tipografia, serigrafia, diligenciamos isso para as devidas providências. Ouvimos os servidores, documentamos isso nas visitas que fizemos e ouvimos quais seriam as formas de melhor realização da atividade de fim da secretaria. Nos apontaram no primeiro momento a ausência de cursos de capacitação, que nunca tinham tido. Realizamos três cursos de capacitação e mais recentemente nos chegou a informação de que estavam faltando alguns equipamentos. Equipamento de proteção individual, que é a NR6. Preocupados com isso, diligenciamos a Secretaria de Gestão, que é responsável pela constatação desta informação e pela elaboração de um termo de referência para a aquisição deste equipamento. Nós estamos atentos para garantir as melhores condições daquele ambiente enquanto nós estivermos lá. Agora, nós temos que pensar o seguinte, investimentos volumosos, significativos, para uma gestão, para um município que já não tem recursos. É razoável nós investirmos naquele prédio ou nós já temos que começar a pensar a desocupação daquele prédio e a construção de um novo ambiente? Não apenas para essa gestão, mas eu digo para as gestões futuras, porque o meio ambiente tem que se preocupar com presentes e futuras gerações. Depois, a comissão vistoriou as condições de trabalho dos servidores do setor de sinalização e pintura. Apenas dois servidores estavam no local. Os outros estavam realizando a colocação de uma parada de ônibus na rua Riachuelo, no centro de Santa Maria. Então, a comissão foi ao local ver em que condições os servidores estavam realizando o serviço. Alguns problemas foram constatados no setor, mas os servidores não quiseram manifestarem-se sobre o assunto. Constatamos vários problemas, a exemplo da falta de máscaras, para que os servidores possam realizar suas tarefas com total segurança, para que não possam estar em um local totalmente inseguro, podendo até mesmo ocasionar acidentes de trabalho devido aos produtos inflamáveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto